Nesta lição, vamos instalar o VMware Workstation Pro, no capítulo anterior instalamos o VMware ESX Hipervisor. No ESX Hipervisor instalamos diretamente no servidor, enquanto no VMware Workstation Pro instalamos em um sistema operacional, pode ser Mac ou Windows. Instalamos o software de virtualização VMware e nesses sistemas operacionais instalamos nossas máquinas virtuais neste software. No Windows, usamos o software Workstation Pro e, nos Macs, usamos o software VMware Fusion. Como vamos instalar no Windows nesta lição, vamos baixar o software VMware Workstation Pro e instalá-lo no Windows. Vamos para a seção de download a partir daqui e clique na guia Workstation Pro a partir daqui. Aqui vamos baixar VMware Workstation Pro versão 16, eu clico em ir para baixar. Vamos começar a baixar dizendo download agora aqui, eu não estou baixando novamente porque eu baixei antes, você pode baixá-lo aqui. Agora eu inicio a instalação abrindo o arquivo de onde eu baixei. Eu baixei o programa na pasta de download, agora eu inicio a instalação do programa clicando duas vezes nele. Vamos continuar clicando em avançar. Vamos aceitar o contrato de licença daqui e clicar em avançar. Vamos continuar fazendo a seguir. Ele criará um atalho para a área de trabalho e o menu iniciar, vamos continuar. Inicio a instalação clicando em instalar. Vamos inserir a licença clicando na licença aqui. Você pode procurar por chaves de licença no Google, agora abrimos um navegador da web e as pesquisamos no Google. Procurando por VMware Workstation 16 e digitação. Vamos pegar as chaves de uma das páginas aqui e usá-las. Estou copiando esta chave. E eu estou colando aqui. Depois de inserir sua licença, vamos terminá-la e abrir nosso programa saindo daqui. Agora que instalamos o software de virtualização VMware Workstation 16 Pro no Windows, agora você pode criar máquinas virtuais dizendo criar máquina virtual a partir daqui. Instalamos o VMware Workstation Pro nesta lição. Isso é tudo o que lhe diremos nesta lição por enquanto. Adeus a vê-lo em nossa próxima lição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho